Amor, só amor, a nós e um povo com cana se para... Por isso, senhor, vamos para ler comentários, só. Ok, portanto, em relação a esse assunto de homem, de... ...de CNE, não pensei como é, aquele brincadeiro aqui bem fácil, não é? De mau gosto. A própria senhora que se está ao lado daqui, presidente de CNE, se pode ouvir o vídeo com atenção. Bom, olha, a própria senhora que está ao lado, quando eu faço questão, ainda está pendo essa boca assim. Quer dizer, e que está à vontade, porque situação, porque situação combinada, situação encomendada. Que foi com que... Que foi com que... Que foi com que colocaram aqui, e que tem outra coisa mais. Portanto, na minha opinião, no líder, não sei que essa é a estratégia, não sei que quer combinar, mas... ...este ano perde o timing de comunicar, o timing de responder. Porque quem quer papiar e ficar foi um alguém qualquer. E presidente entrino de CNE. Outra coisa que quer papiar na que... ...na que conferência de imprensa, e foi a fraca... ...a fluência de gente na atualização das cadeiras eleitorais. Gente que vai fazer assim, gente que está na... ...na levar a coisa a sério, gente que vai levar a sério. E pronto. Cada que não fala de comunicação... ...se isso agora não sai, não vou ficar na urna só. Mas vou ficar na urna, mas gente que está na barra... ...se a gente que está na barra... ...djube, se está apto, se tudo certo, vai votar. Isso é errado. A gente não sai, não fala só, vou fingir a sua urna, vou fingir a sua urna. Mas a urna é fincada. Eu tenho que estar habilitado também para votar. Ninguém começou a comunicação com o passaporte de Guiné-Bissau. Eu falo, não, a minha guinense, o povo vota. Não, eu tenho que estar habilitado para aquilo. Eu tenho que ter no cartão eleitor. Agora, a gente não tem que fazer... ...leva coisas com seriedade. Mesmo que não achem no comando. Todas as atualizações que estão fazendo... ...e manipulações de si só comando. Dito que eu tenho. Não tem que submeter. Não tem que ir para aquilo. Para cada si só com margens. Que bimbi faz esse bandidaço. Não tem que ir para aquilo. Falar que ressentimento de mentira. Não, nem você falou com o mar. Não, a mim mora ali na... ...mora ali na Braga. A mesa mais próxima de mim é por ali na Coimbra. Vai lá. Vai para o bafas. Porque o voto de cada um ali é igual. Presidenciais, cada voto tem valor que tem. A gente está ganhando com mais um voto de diferença. Portanto... E que tem ligado com uma legislativa que a gente... ...de diáspora, tudo que vota. É também que vai para eleger só um deputado. Não. Presidenciais, cada voto tem esse valor igual. Um voto... ...que vota na Portugal, ou na França, ou na Inglaterra. E mesmo quem vota na Guiné-Bissau. Não sofri. Não deixá. Não deixá. Dê-se só com pontos. Porque a hora que não dê tal, não sei na chamar disto e daquilo. Está na soma na ponte do riba de nós. Pabai. Esse marcaré assim na face. Se só com esse pão, não vai querer a força. Se não vai explicar a voz ali. Ele e que tem hipóteses. E que tem qualquer caminho que vira. Está bloqueado. Se só com burro. Que tormentado não é só. Mas ele é um burro que está lá. Não quer saber fazer nada. Nada que quer saber fazer. Tudo que se só com fazer ou chegar. Ele teve orientação de Guiné-Bissau. Ele só quer assumir o controle, o comando de coisas. Nada que quer saber. Se só com um burro, 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 burro. Mas burro, burro, burro. Toc. Burro, toc. E firia. O papai não quer. A mim se entende que se só com um papai. Nada que está na cabeça de se só com. Nada, nada, nada. Se só com que não é capaz de manter três minutos de conversa. Três minutos de conversa. Que é capaz de ter alguém altamente impreparado. Portanto. Hora que eu vou, um pateta, só uma se chocou. Toma a posição de como é que é comandante. Ele não comandou a operação. Vou deixar ele. Ele conduz o seguinte estudo para o abismo. Ele cai lá tudo. Porque nada ele quer saber fazer. Ele é um alguém temperamental, um impreparado. A nós, ali, nós temos que saber também de qualquer homem. De qualquer homem. De qualquer homem. Bata a deixar ele. Bata a fazer sanchiundade. E bata em cura a sua cabeça. Bom. Quando você fala de como é. Eleições presidenciais. Provavelmente. Só no setembro. Bom. Estão contando. Bom. Legislativa agora é como é. Quando eu vou marcar. Porque ele pensa que se marca a legislativa. É pior para ele. É pior para ele. Porque agora que a legislativa. É aquela que não vai organizar. Presidenciais. Aqui está falando de como é. Não dá ideia. Não, não. Não dá ideia. Se a pessoa tinha uma opção. Ou uma saída. É só tomar minhas ganarsas. E a pessoa olha. Como é. O que é que as pessoas. Se posicionaram de apreciar. Se você fosse virar na massa. Tudo o que vira é só. E ela irá perder. É assim. É só está. logo e se assume que meninos mimados agora que o menino leva a bola na campo e puro na jogar e na perder ele já está bom, agora tem que rongar uma cara e levar uma bola para ir a casa que é a única forma, porque de qualquer forma ele é perdido bom, agora se ele só arranja o problema é assim ok, irmãos é um assunto muito importante está ali na 50 minutos de direto eu penso na longa, mas porque porque não tem que imagens, que artigos para me mostrar a voz de papá entretanto a minha gostaria de fazer trabalho mal feito gostaria da hora que na papia me mostrar a voz que é que ciências falar sobre que que vírus ou que é esse vírus próprio mas assim de forma tudo mal feito e que está e que ela tem aqui impacto com isso e que é esse vírus próprio próprio depoimentos sobre o estado de papá como é que olha papá vídeos próprios que o papá faz de cabeça tudo o que ela tem tudo o que ela tem agora nunca se vê até quando porque segundo um Deus obrigado é conseguir libertar dos gente mas pensa que eles libertaram porque eles são civis porque militares que ficam lá que eles querem chegar de libertado porque se socorrer eles estão com medo de comer uma vez que aprendesse é que tem provas eles acham de que mora que alargue esses que eles por baixo é bem tenta agora uma coisa mais forte logo para ver aqui lá logo para ver aqui lá é que é que alargar militares alargar aqui dos civis pronto porque elas que têm capacidade de fazer qualquer coisa contra eles entretanto era com o risco de alguém morrer lá mais a informação que tem é duas pessoas estão muito doentes e complicadas pensa morte de papas por dois outros que morrem e também alguém que assume carga e responsabilidade de morte de pessoas porque ali um de pessoas que tudo libertação de prisioneiros que se resolver a situação mas é uma situação muito complicada se 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 libertar ou não eles estão alargados mesmo após pronunciamento do Ministério Público de eles decidem como estão alargados eles estão em risco de julho morrem morrem o povo está também em estado complicado portanto esses dois grandes que têm força não forças armadas é complicado muito complicado agora para Sissoko morrem mas me pense também e faz parte da estratégia de Sissoko me ensinam a confusão que tem na Guiné e que é possível Sissoko se viram como única saída e problema na Guiné então se morrem e tem alguma reação de Guiné para arranjar o problema ele se prolonga a continuidade na poder plano de compromissos que Sissoko toma e Tio Tio Sissoko toma compromissos contando de como é o segundo mandato Sissoko toma dinheiro de Guiné Tio Sissoko toma empinha no ilhas empinha guinte empinha país e toma dinheiro de guinte Tio tio Sissoko piril le iso ne kiyom ne vai Tchau, tchau.